Alô, Robson! Pera... Tá no telefone? Pera aí, Tibim, que meu celular tá bugando tua cara aqui, Tibim. Calma aí. Ah, celular? Que isso? Celular? Mas esse telefone aqui não é um celular. Ah, não, Tibim. É porque ele é um celular de última geração, entendeu? Ah, não sei não. Isso aí é no tempo das cavernas, da minha avó. Ele é futurístico, entendeu? Não sei não. Isso aí funciona ainda? Funciona, ó, pera aí. Ah... Ele é um destruidor de televisões, vai. Tum! Nossa, Muti. Entendeu, Bim? Entendi, não faz isso não, Muti. Tadinho do telefone. Não, não vou. Tadinho da TV, né, pegar um tijolão desse. Não, é brincadeira, Tibim. Deixa eu te falar, Muti, eu vim aqui ver se tá tudo bem com você, tá de boa? Tudo bem com você. Tibim, tô fazendo um curso agora, sabia? Um curso? É? Curso de quê? É um curso de imitação de Tibim. Ah, tá. Eu faço curso de tricô. Tricô? É, tricô. Ai, que da hora. Eu faço de imitação de Tibim, então o meu é assim. É. Fala, galera. Como é que é? E aí, galerinha? Minha nome é Julia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E aí, o meu é assim, ó. De tricotar blusa, calça. Olha, Tibim, que lindo. Nossa, já pode fazer uma loja pra você. Adorei, adorei. Ficou maravilhoso, Muti. Mas, enfim. É que, na verdade, eu gosto de ir lá pra aula de tricô, viu? Eu já volto, depois a gente conversa. É, então. Pois é, a gente... Pera, Tibim. Hã? Por que você já vai? Não, porque eu tenho que ir pra aula de tricô. Tá no horário, né, minha filha? Tá achando estranho esse negócio. Tá achando estranho. Tá na hora, eu tenho que ir. Tá bom então, Tibim. Você que sabe, pode ir embora. Então tá, tchau. 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 Pera, não, mas calma aí. Onde é que você vai, meu? Hã? Vou pra aula de tricô, Muti. Tá bom então, Tibim. Tchau. Tchau. Que esquisito. Que isso? Ué? Cadê meu sofá? Ai, ai, ai. Por que você tá me batendo? Se tiver alguém aí, pode ir parando agora. Que barulho é esse? Isso é um barulho de fantasma. Que barulho é esse? Eu vou subir no primeiro andar. Eu não quero saber não. Ai, ai, ai. Eu não quero saber não. Eu não quero saber não. Ai, 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 ai. Ai! O que tá acontecendo? Meu Deus, eu vou ligar pra Julia. Julia, será que ela vai atender? Será que ela vai atender? Será que ela vai atender? Ai, ai, ai. Alô, Tibim. Tibim. Alô? Tibim. Tibim, volta aqui, por favor. Por favor, tem alguma coisa na minha casa. Eu acho que é tipo um fantasma. Tibim, Tibim. Calma aí, já volto. Já tô chegando. Eu acho que é um fantasma, Tibim. Fantasma? Tô chegando aí, Tibim. Ele tá quebrando tudo. Ele tá quebrando todas as minhas coisas, Tibim. Calma, tô chegando. Relaxa. Tchau. Tomara que ela venha logo. Tibim. Tibim. Voltei. Tá ficando doida, meu. Tibim, o que é que... Olha isso. Olha a minha sala, como é que ela tá. Esse sofá aqui, ele simplesmente sumiu. Ai, olha isso. O trampolim... O trampolim que tava aqui, cadê? Ele foi quebrado. Ah, você que tirou o trampolim daí. Tem que ele não me trollar, né? Não fui eu que tirei. A galera viu no vídeo. Não sei não, não sei não. Isso aí tá meio estranho. E Tibim, é sério. Vem um fantasma, esse aí quebrando tudo, assim... Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Uma câmera aonde, Muti? Eu vou botar uma câmera nessa casa. Não sei se câmera não deu ideia não, viu? Aqui, ó, vou pegar essa câmera, essa câmera e vou colocar lá na sala, porque o negócio tava lá, o fantasminho. Então tá, coloca lá. Eu vou colocar pra gravar, Tivinho, que daí ele vai pegar todos... Mas a câmera não grava nada, não vai aparecer na câmera. Mas vai aparecer quebrando tudo, tu vai ver, Tivinho, vai ver. Entendi. E vai aparecer também... Ah, você colocou aqui na sala e ali fora, né? É. Tá, e Muti, era só isso? Porque eu não vi nada, não tô vendo nada e eu tô atrasada. Ai, menininho, tu não pode ficar mais um pouco? Eu não quero ficar sozinha. Não, Muti, segue tua vida, vai comer... Tá bom, tá bom, tá bom. Eu devo estar ficando maluca, então. Não, com certeza. Tchau. Tchau, Tivinho. Ai, meu Deus. Chata. Meu avô é fazer minhas comidas aqui, fazer minhas comidinhas e tal, pegar um chazinho pra me acalmar, um chá de camomila. Dizem que chá de camomila é bom, né? Que acalma e tal. Mas eu vou fazer um pra mim, que não é possível. Eu vou ficar sozinha em casa assim, e aí, Tivinho, e um negócio... Que barulho é esse? Que barulho. Geladeira. A geladeira sumiu. Ah, não. De novo, não. Cadê meu chá? Eu quero meu chazinho. Cadê meu chazinho? Cadê? Calma. O que que tá acontecendo nessa casa? Essa casa vira uma assombrada do nada, mano. Meu Deus, meu Deus. Eu vou ter que... Será que eu ligo pro Noylan? Será que eu ligo pra polícia? Será que eu... Eu não sei pra quem que eu ligo. Pra Rafaela. Será que a Rafaela atende? Deixa eu tentar ligar pra ela. Calma. Caiu na caixa de poção. Tá, calma. Giovana, pensa. Eu vou pegar esse negócio da pia aqui pra bater no... O que que é isso, gente? O que que é essa água rosa na minha cozinha? Não, não é possível isso. Eu preciso... Calma, 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 calma. Eu quero... Eu não quero água rosa na minha cozinha, não. O que que tá acontecendo? O que que essa coisa tá fazendo na minha cozinha? Calma. Eu preciso pegar um bloco. Eu preciso pegar um bloco. Calma, calma, calma. Eu vou botar um bloco. Eu vou tampar a água rosa, calma. Tem mais, não. Calma, tampa isso, tá? Calma. O que que tá acontecendo? Será que é um encaramento? Que deu ruim, mas desde quando a minha água é rosa? Tem alguém me chamando. Fantasma, fantasminha, seja lá quem você seja. Cuidado, que se não eu vou te dar um banho de... Não sei o que eu ia falar. Ai! O que que tá acontecendo, velho? Por que que tem água rosa na minha casa? Será que a gente binta por trás disso? Por que que a água é rosa? Me só explica isso. A água não é rosa normalmente. Pera. Tem um balde de leite flutuando na minha sala. Eu sabia, eu tinha certeza. Eu tinha certeza, velho. Cerebral. Julia, quer me matar do coração, garota? É isso que você quer fazer comigo? Não, eu não sei de nada, Muth. Eu não sei de nada. Você tá me assustando? Você tá me assustando? Ah, Muth, você nem gostou da água rosa que eu coloquei aqui pra você. Pera, como é que você tá me invisível? Mas é, talvez. Meu Deus, não, não, não. Talvez. Certo, então, que tu entrou na minha casa, aquela hora. E tu que quebrou tudo isso? Sim. Que chato! Gostou, gostou, gostou. Nossa, eu aqui, tipo, em fazer um discurso... Muth, sabe o que é o melhor de tudo? É que você tá de roupa rosa o vídeo inteiro. A roupa que eu fiz na aula de tricô. Ó, eu só queria dizer... Eu só queria dizer em minha defesa que eu não tava vendo o personagem, tá? Tava linda de roupa rosa o vídeo, eu adorei. Eu só queria dizer em minha defesa que eu não tava vendo o personagem porque eu não enterei tirado essa roupa. Ah, tá bom, tchau. Até a próxima. Manda um salve pro vídeo. Manda um salve pro vídeo também. Ah, um salve vídeo, a última entrolada. Quando esse negócio começou a acontecer, eu comecei a gravar, né, meu? Que palhaçada. Ah, ah, então tá bom. Então tá, tchau, Muth. Leva isso aqui pra tua casa também, uma torneira, ó. Ah, eu não, não tenho nada a ver com isso. Tchau. 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 O que é isso?